O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, Realembo Aquele abraço Alô, Tocida do Flamengo Aquele abraço Alô, alô, Realembo Aquele abraço Alô, galera dos morenos Aquele abraço Alex Alves! Chacrinha continua balançando a pança E buzinando a música, comandando a massa E continua dando as ordens do terreiro Alô, alô, seu chapinha Velho guerreiro Alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro Alô, alô, seu chapinha Velho palhaço Alô, alô, Terezinha Aquele abraço Alô, moça da favela Aquele abraço Todo mundo da portela Aquele abraço Todo mês de fevereiro Todo mês de fevereiro Aquele abraço Alô, banda de Ipanema Aquele abraço Meu caminho pelo mundo Meu mesmo traço A Bahia já me deu É com você, Charles Amé! Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço Pra você que me esqueceu Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Aquele abraço Aquele abraço Todo povo brasileiro Aquele abraço E aí, Vaguinho? O Rio de Janeiro continua Lindíssimo! O Rio de Janeiro continua sendo A cidade maravilhosa O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, Realendo Aquele abraço Alô, torcida do meu mesmo Aquele abraço Alô, alô, Realendo Aquele abraço Alô, galera dos momentos Aquele abraço Chacrinha continua balançando a pança E buzinando a música, comandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu Chacrinha Velho terreiro Alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro Alô, alô, seu Chacrinha Velho palhaço Alô, alô, Terezinha Aquele abraço Alô, alô, moça da favela Aquele abraço Todo mundo da portela Aquele abraço Todo mês de fevereiro Olha o nosso carnaval aí, gente Aquele abraço A alô, banda de Ipanema Aquele abraço Meu caminho pelo mundo Meu mesmo traço A Bahia já me deu muito axé A Bahia já me deu muito axé Aquele compasso Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço Pra você que me esqueceu Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Todo povo brasileiro Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Exaustino não quer se estressar Leva a vida na boa devagar Exaustino quer ver fogo no mar É nóis Vai comer feixe frito sem fritar E nem ter trabalho de pescar Exaustino quer deitar e rolar Marcha lenta ele não tá nem aí Exaustino não come abacaxi Nem siripe que pode se cansar Come, dorme, café, almoço e janta Não tá nem aí, chugalo, canta Tá aguardando sem parar Ah, cerca pagodinho Exaustino é um rei dentro de casa Não bagula, para, meu Deus, ele quer tudo na mão Toma banho, pra ele é uma batalha Vê se toma jeito, essa preguiça Enfraquece o coração Mas o doutor já avisou O cigarro também tem que parar Não é fácil, mas tem que se esforçar E acordar de manhã pra caminhar Sua gola vai ter que segurar E no regime alimentar Tem que ter peso e a pressão e pro lugar Mas o doutor já avisou A saúde não pode descuidar Exaustino vai ter que se ligar É castigo demais pra ele pagar Dessa vez vai ter que se acostumar Senão o bicho vai pegar Mas o bicho vai ter que se enrolar Marchaleta ele não tá nem aí Exaustino não come abacaxi Nem cirico que pode se cansar Come, dorme, café, almoça e janta Não tá nem aí se o galo canta Tá aguardando sem parar Exaustino é um rei dentro de casa Não move uma palha Ai, meu Deus, ele quer tudo na mão Toma banho pra ele é uma batalha Vê se toma jeito Essa preguiça Enfraquece o coração Mas o doutor já avisou O cigarro também tem que parar Não é fácil, mas tem que se exportar E acordar de manhã pra caminhar Sua gula vai ter que segurar E no regime alimentar Tem que ter peso e a pressão e pro lugar Mas o doutor já avisou A saúde não pode descuidar Exaustino vai ter que se ligar É castigo demais pra ele pagar Dessa vez vai ter que se acostumar Senão o bicho vai pegar Vai ter um piripá que se ferrar Vai fazer como é que fica Nunca mais quero ver você triste assim Quando a gente briga é ruim É melhor, é melhor a gente tentar se perder Revelação, vamos lá Nunca mais quero ver você triste assim Quando a gente briga é ruim É melhor, é melhor a gente tentar se entender Que é pro nosso amor não se ver Pagoei sem motivo seu coração Fui além da maldade e peço perdão Estou aqui na esperança de recomeçar Cheio de amor, louco pra te beijar, te abraçar Quando a saudade bate no peito Quando a saudade bate no peito é assim Dói demais, tira a paz Deixa a gente incapaz de viver Errar é humano e ninguém é perfeito Meu bem E não tem jeito Quando a saudade bate no peito é assim Dói demais, tira a paz Deixa a gente incapaz de viver Errar é humano e ninguém é perfeito Meu bem E não tem jeito Eu não posso viver sem você Nunca, nunca mais quero ver você triste assim Quando a gente briga é ruim É melhor a gente tentar se entender Que é pro nosso amor não se perder Pagoei sem motivo seu coração Fui além da maldade e peço perdão Estou aqui na esperança de recomeçar Cheio de amor, louco pra te beijar, te abraçar Quando a saudade bate no peito é assim Dói demais, tira a paz Deixa a gente incapaz de viver Errar é humano e ninguém é perfeito Meu bem E não tem jeito Eu não posso viver sem você É isso aí, revelação Quando a saudade bate no peito é assim Dói demais, tira a paz Deixa a gente incapaz de viver Errar é humano e ninguém é perfeito Meu bem E não tem jeito Eu não posso viver sem você Quando a saudade bate no peito Quando a saudade bate no peito é assim Dói demais, tira a paz Deixa a gente incapaz de viver Errar é humano e ninguém é perfeito Meu bem E não tem jeito Eu não posso viver sem você E não tem jeito Eu não posso viver sem você E não tem jeito Eu não posso viver sem você Nunca mais Parei da tela, montei casa na favela Desfilava com a donzela Que beleza de mulher Fiquei igualito Eu não queria outra vida Era minha Protetiva Era só meu Esse bilhete Engano ela Foi se transformando Meu dinheiro E chorando Olha onde eu fui parado Com nome sujo Não consigo crer diário É um pobre operário Ficou ruim de segurar Eu não posso viver sem você Vacilou Vacilou Me tirou de mané Não pensou Vai voltar pra ralé Já tá provado Quem nunca comeu melado Se lambou até o pé Vacilou Me tirou de mané Não pensou Vai voltar pra ralé Já tá provado Quem nunca comeu melado Se lambou até o pé Olha lá Era mãe dela Irmã dela Tinha dela Amiga dela Uma cadela E só eu pra sustentar Era uma festa de pagode E a seresta Eu olhava pela fresta Dava medo de entrar Tudo jogado Cerveja pra todo lado Um cheiro de arroz queimado E ela querendo suar Mandei embora Com a sua ratatulha De chinelo Maricuia Vai sujar outro lugar Vacilou Vacilou Me tirou de mané Não pensou Vai voltar pra ralé Já tá provado Quem nunca comeu melado Se lambou até o pé Vacilou Me tirou De mané Não pensou Vai voltar pra ralé Já tá provado Quem nunca comeu melado Se lambou até o pé Parei na tela Montei casa na favela Desfilava pra donzela Que beleza de mulher Lidei guarida Não queria outra vida Eu na minha protegida Era só meu esse bilhete Mas que engano ela Coisa transformando Meu dinheiro estourando Olha onde eu fui parado Com nome sujo Não consigo ter diário É um pobre operário Ficou ruim de segurar Vacilou Vacilou Me tirou de mané Não pensou Vai voltar pra ralé Já tá provado Quem nunca comeu melado Se lambou até o pé Vê de novo Vê de novo Não pensou Vai voltar pra ralé Já tá provado Quem nunca comeu melado Se lambou até o pé Vacilou Vacilou Me tirou de mané Não pensou Vai voltar pra ralé Já tá provado Quem nunca comeu melado Se lambou até o pé Já tá provado Quem nunca comeu melado Se lambou até o pé Já tá provado Quem nunca comeu melado Se lambou até o pé Eu já não sei mais Por que vivo a sofrer Pois eu nada fiz Para merecer Te dei carinho, amor Em troca ganhei gratidão Não sei por que, mas acho Que é falta de compreensão Você me tem como réu O culpado e o ladrão Vou tentar ganhar seu coração Te dei carinho, amor Todo mundo erra Todo mundo erra Todo mundo erra Se eu vivo a pena Não tenho nada a perder Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Vou-me embora agora Vou-me embora agora Vou-me embora agora Vou-me embora Não esqueça No ar já Com a morte Não sei por que, mas acho Ela me entra com o pé Não vai mais Se eu vivo a pena E eu não se esqueça Porque eu não não me lembro E eu vou me saber Todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar Não sei por que, meu Deus, só se eu vivo a pena Não tenho nada a pedir, também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar, vou-me embora agora Vou-me embora agora, vou-me embora pra outro planeta Na velocidade da luz, por quem sabe de um cometa Eu vou solitar e frio, onde a morte me aqueça Talvez assim de uma vez, para sempre, todo mundo erra Todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar Não sei por que, meu Deus, só se eu vivo a pena Não tenho nada a pedir, também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Por isso é que eu vou me mandar Por isso é que eu vou me mandar Muita calma nessa hora Quando eu te vi pela primeira vez Me encantei com o seu jeitinho de ser Seu olhar tão lindo me fez viajar E no seu sorriso imenso mar Fiz uma canção pra nunca esquecer O momento em que eu conheci você Era uma linda noite de verão Você despertou minha emoção Fazer minha vida procurar Alguém que eu pudesse entregar A chave para abrir meu coração Tirar de verão Tirar de ver do peito a solidão Já tentei não dá pra esconder O amor que sinto por você É nos desejo infarto e sedução A dez como a fura de um pulcão A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Mas traz com meu coração Sem querer eu te prendi Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Mas traz com meu coração Sem querer eu te prendi Quando eu te vi pela primeira vez Me encantei com o seu jeitinho de ser Seu olhar tão lindo me fez viajar E no seu sorriso imenso mar Fiz uma canção pra nunca esquecer O momento em que eu conheci você Era uma linda noite de verão Você despertou minha emoção Passei a minha vida procurar Alguém que eu pudesse entregar A chave para abrir meu coração Tirar de ver do peito a solidão Já tentei não dá pra esconder O amor que sinto por você É nos desejos infarto e sedução A dez como a fura de um pulcão A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te prendi, a paixão me pegou Tentei escapar, não consegui, atrás do meu coração Sem querer eu te prendi, a paixão me pegou Tentei escapar, não consegui, atrás do meu coração Sem querer eu te prendi Aí galera, tá na hora de morenar Tá afim de sambar? Pode chegar, pode chegar Tá afim de sambar, já pode chegar Que o samba da gente já vai começar E quem não tá fazendo nada, pode chegar Tá de conversa fiada, pode chegar Se tiver envergonhada, pode chegar O que tá acompanhada, pode chegar Mas se tiver batendo palma, já pode chegar Que o samba da gente já vai começar Mas se tiver batendo palma, já pode chegar Que o samba da gente já vai começar Tá afim de sambar, já pode chegar Que o samba da gente já vai começar Tá afim de sambar, já pode chegar Que o samba da gente já vai começar Olha aí, agora eu vou mandar a letra pra quem não gosta de pagode Preste atenção que eu vou dizer agora Se não gosta da gente, vai embora Se não gosta de samba, vai embora Preste atenção que eu vou dizer agora Se não gosta da gente, vai embora Se não gosta de samba, vai embora Se tiver de cara feia, vai embora Fala mal da vida alheia, vai embora Tua língua incendeia, vai embora Tem um bapho que chateia, vai embora Mas se tiver batendo palma já pode chegar Que o samba da gente já vai começar Tá afim de samba, já pode chegar Que o samba da gente já vai começar E quem não tá fazendo nada, pode chegar Tá de conversa afiada, pode chegar Se tiver envergonhada, pode chegar O que tá acompanhada, pode chegar Mas se tiver batendo palma já pode chegar Que o samba da gente já vai começar Mas se tiver batendo palma já pode chegar Que o samba da gente já vai começar Tá afim de samba, já pode chegar Que o samba da gente já vai começar Tá afim de samba, já pode chegar Que o samba da gente já vai começar Agora eu vou mandar um recado pra quem é ruim Mas se tiver batendo palma já pode chegar Que o samba da gente já vai começar Mas se tiver batendo palma já pode chegar Que o samba da gente já vai começar Assim ó Tá afim de samba, já pode chegar Que o samba da gente já vai começar Tá afim de samba, já pode chegar Que o samba da gente já vai começar Dá fim de sambar, já pode chegar, que o samba da gente já vai começar